Lá na igreja, né, pra quem não conhece o pastor Marcos, lidera Eleve, na igreja da cidade, São José dos Campos, e você também foi colocado, empurrado para a igreja online nesse período, você é um dos responsáveis? Quando veio a pandemia, eu fiquei liderando um tempo a igreja online, tá, daí a gente estruturou várias coisas e tal, e hoje o pastor Andrei assumiu. Ah, legal. Então você deu o start ali naquele momento? Isso. Deu o start, a gente recomeçou praticamente tudo, repensou todas as ferramentas, repensou tudo que a gente colocava, tudo que a gente transmitia, como a gente transmitia, passou a transmitir muito mais coisas e repensar mesmo. O que foi repensado, por exemplo? Dá um exemplo pra mim. Uma das coisas que foi repensada é assim, a gente precisa ser uma igreja online, né, então, por trás ali da... É, porque antes era transmissão de culto. Tá. Então, transmissão de culto não é igreja online, porque era a única forma que a gente teve por um tempo, e foi muito bom pra gente pensar isso, né. Tá. Então, e pensar tudo que a gente faz, como vai ficar no ao vivo. Normalmente era assim, a gente faz o culto aqui e você escorre atrás aí no ao vivo e pega o que dá pra pegar. E vê o que dá pra pegar. É um favor, né. Exatamente. Então, por exemplo, o culto presencial reduziu o tempo por causa do culto online. Então, a gente teve vários ganhos, né. Nem tudo que a gente faz no culto presencial a gente transmite. Ok. Tem coisa que a gente faz, depois a gente fala, corta essa parte. Então, a gente passou a repensar tudo que a gente falava, como a gente falava. E outra coisa é assim, como o cara pode servir? Como ele pode ser chamado pra servir? E como eu posso ter um tempo de oração por ele? Aquele cara que tá em depressão, ele tá em luto, ele tá numa cama de hospital e ele precisa de um momento de oração individual. Daí a gente colocou o posso orar, as decisões por Jesus. Como é que é o posso orar? É um link? Tem um link, um QR Code na tela. E aí vai pra um Zoom, que é um Zoom com várias pessoas ali. Ele é recebido. Então, fica depois do culto, essa galera no Zoom? Fica durante o culto também. Ou durante. Tem um momento de interseção que a gente chama. Aí fica ali o culto inteiro e no final a gente chama de novo. A gente tem atendido 50, 60 pessoas, todo o culto. Então, fica uma galera de plantão nesse Zoom. Quem for entrando? É o time de interseção do Profético, né? Aí eles têm uma palavra inicial e eles são separados para várias salas. Aí nessas salas eles são ministrados num a um mesmo. E é muito legal os testemunhos. Aí os nossos pastores que só, às vezes, nunca participaram daquela sessão ali, muitos pastores, né? Então, eles tiveram a experiência também de ir lá para ver como é que é, como é que funciona. E aí a gente pôde enriquecer bastante essa experiência. O Aceitar Jesus também mudou bastante também. Vocês têm os pequenos grupos? A gente tem sim. A gente tem as células online, sim. Legal. E isso também foi outra forma da gente repensar o que a gente estava fazendo nas células online. Como ela acontece, as plataformas. A gente teve, por exemplo, adolescentes que tinham células na Twitch. Que eles jogavam, eles conversavam, era muito mais fácil para eles, né? E teve gente que usava o Zoom, teve gente que usava o Google Meet. E aí a gente foi trabalhando todas essas ferramentas e vendo... E tem gente que, por exemplo, a Sandra, o marido dela, o Alexandre, morava em São Paulo. Eles nunca participavam da mesma célula. E aí quando eles participaram juntos, eles falaram, uau, a gente pode ser da mesma célula. Que legal. Então teve várias coisas assim de... A gente teve muitas coisas ruins que a gente teve que repensar e como que a gente vai fazer. E teve muitas coisas também que foram oportunidades. Qual que é a limitação assim da igreja online? O que vocês viram assim? Cara, isso aqui é complicado, isso aqui só no presencial que dá para rolar. A limitação é que assim, o presencial é insubstituível, né? Tá. Então uma das complicações. Teve gente que não curtiu, não entrou. Eu tenho um membro lá da minha célula. É um casal que veio do Rio de Janeiro. Eles nunca entram na célula online. E eles perguntam, quando volto o presencial? Quando volto o presencial? Então para ele só existe célula se tiver presencial. E teve gente que se acomodou. Tipo assim, não, não volto para o presencial, não. Tá legal, não tem trânsito. Eu boto os meus cintos para dormir mais cedo aqui em casa, enquanto a célula já está rolando. Eu deixo aqui a câmera desligada, eu estou fazendo meu menino dormir. Quando ele dormir eu conecto, entendeu? Tem de tudo. Então é... E os jovens sentiram muito, né? Sim. O cara está ali, vai viajar, o cara está ali, ele vai fazer uma prova de OAB, ele vai fazer o Enem, ele vai se casar, ele quer conhecer alguém para se casar e aí vai para o online. É insubstituível o presencial. Sim. Então são limitadores, né? Para uma fase de juventude é muito complicado. Para alguém que já está casado com filhos, você pode tender a acomodação. Porque ele já tem uma célula presencial, que é a família dele, né? Exatamente, é. É. Então assim, acaba que é uma conexão a mais, é um conteúdo e tal, mas ele tem esse contato o tempo todo humano, né? Uma família. Isso é interessante.